Mas rapaz, mas é essas Bidididididid! Esse Bididididid aí é do bom, hein, mano? Alô, Estela, já começamos como, né, mano? Você tá doido, hein, velho? E essas vacas aqui que dá trabalho, homem? Ah, vou falar o quê, né, mano? Começamos do melhor jeito, você tá doido, cara? Nunca vi tanto trabalho aqui, mano, que eu já mexi com essas vacas, tá me livre com isso? Então, ô Estelio Vê se você consegue tirar a máquina Daí de dentro, homem Mas agora pra sair daí, homem Como é que vai fazer? Ela já tava praticamente pra fora aqui, mano Agora é só sair, mas vambora Vamos ver, galera Pra quem não conferiu os últimos episódios Dá uma conferida lá que tá bem bacana A gente teve um imprevisto E tivemos que usar a própria máquina A carregadeira Pra gente tá alimentando as vacas É, mas deu certo Mas o importante é que o serviço deu certo E eu acho que a gente vai ter que fazer uns push de novo, hein, mano Vambora, Vinci Você acha que por que eu já tô na brancona aqui, né? Tô na atividade aqui na fazenda, rapaz Eu sou um cara trabalhador Cara, inclusive esse revoque Você poderia deixar lá pra trás Pra não colocar lá no meio da fazenda E ficar bagunçado lá, homem Eu também pensei, mas eu falei Ué, mas vai ficar jogado no meio do nada aqui? Ah, sei lá Essa máquina, não sei nem porque que eu tirei dali de dentro também Tava debaixo do barracão, bonitinho, mas foi bom Tá bom, então Vou voltar ali e vou deixar lá, galera Só porque o Steli falou, tá? Porque senão ia levar pra lá E é, rapaziada Vamos começar o ano aí, mano Daquele jeito Deixando o likeão pra nós Se você curtiu o vídeo Bora fazer uns push de calcar Hoje, não é isso mesmo? Opa Vamos embora, filho Nós só não sabemos Se nós chegamos lá inteiros Com os revoque, né? Os cus revoque? Eu acho que talvez Os cus que eu conheço Que é negócio de comer, né? Mas tá bom É, muita gente gosta, inclusive, viu? Os cus é muito bom, né? Vou pegar a luz O que? Porque eu não tô enxergando nada Aqui Acho que eu tô cego, viu, galera? Tô ficando cego, o meu O que que a gente faz? Não sei, hein? Ó, já deixei também Nos revoque pra trás, né, galera? Meu conjuntão nove eixo ali Vou pegar a caçamba, né? Picar o cara Tem que ser de caçamba, rapaziada Tá longe, né? Tá aí dentro do barracão ainda? Tá longe, tá aqui, tá aqui Bora Mano, eu vou um pouco Na câmera interna hoje, hein? Não curto muito não Mas hoje eu vou Vou daquele jeito, mano Vai pegar qual aí? É um, tudo igual? Deixa eu dar uma rézinha aqui, galera Cara, olha aí O negócio não sai nem ferrando aqui O que que deu? Ah, foi bovinho Pode dizer que ele tava recolhendo os pés, homem Você queria tirar isso que eu não recolhendo os pés? Não, não é isso não Não é isso não Ah, o pé da hora, né? Ficado, né? Você não arrumou ainda, homem? Pior que não Eu esqueço, cara Você não fez o que lá que eu te falei, não? O que? Te colocou a zona morta? É, mano Pra mim tá funcionando Eu ponhei 25% Tá ligado? Eu já tinha colocado aqui já Mas colocou quanto? Não sei Por aí também Por aí também? Ah, tá Por aí também Bora, então Enfim, mais uma vez O push do car Então, rapaziada Calma, pra quem não sabe Mais uma vez É o que tem de mais pesado aqui no farm, né? Então você já vai ver como é que vai ser Provavelmente as escandas Vão se peidar todas Pra subir lá Ou não subam, né? Mas vamos ver o que vai dar, mano É isso aí, gafanhoto Mas as escandas aqui É raiz, rapaziada Faz um serviço topzera, mano Última vez, galera A gente trouxe duas dessas, tá? Duas caçambas dessas E... Acho que deu pro campo todo, né? Ah, deu, né, mano? Deu pra gente passar algumas vezes aí ainda É bom fazer isso Que não precisa ficar indo lá direto também, né? Também, né, mano? Mas, mano Eu vou falar uma verdade pra você, cara Eu gosto dessas coisas assim No desafio, mano É bacana, velho De fazer em vez de quando É bom, é bom Ó a poeirona Já nem me lembro mais Onde que vai pro Amir De colocar aqui, ó Você acredita? Cara, eu também não lembro muito certinho, não Lê pra frente Eu vou abrir o mapa Na hora que chega perto da rodovia Eu acho que é pra esquerda, mano Aí vai retão lá na frente, tá ligado? Pra esquerda? Pra esquerda é lógico, não é? É Então o Stelio tá botando pressão, galera O reboque dele vai sair voando daqui a pouco Nossa, coloquei na câmera interna Tava virado pra direita Tava enxergando nada É que tava Tava vendo Se o O E-T-Zinho Tava do lado aí O E-T-B-L-U E-T-B-L-U não tá aqui não Cara, é pra esquerda mesmo Pra esquerda? Isso Pegar a rodovia ali? Isso, rodovia não via mais, né? Ixi Marinha Se ele não via, ele tá usando óculos agora? Cara, não sei, né? Tem gente que nem com óculos enxerga, então? É Tem essa também, tem um ponto E como sempre passando do lado aqui O que a gente acha, né? O helicóptero E é só ele que consegue levar, tá galera? Eu não consigo levar ele, mano Eu consigo dar partida nele, tá ligado? Funcionar ele, mas Levantar voa eu não consigo Só quem que é o O rocha do servidor, mano É só quem tem um toque, tá ligado, rapaziada? Tem um dom, ó Viu? O dom, né? Viu aí? Esse dom seu é meio diferenciado Para na câmera interna aqui Fica bonitão, né, mano? O asfalto, tipo, brilhando Fica pra mim Tá dando umas peixadas aqui, homem Tem que virar aqui, né? Acho que é aqui, é Acho que é Peleres, cara Para de ficar peidando Porque você nem tá carregado ainda Não Na hora que não é meteu Quantas tomadas é isso aqui mesmo? Cara, boa pergunta, viu? 70 mil Acho que é 70 Não é que não é por 70 mil litros aqui Ou sei lá quanto que é E ainda vai ver a bicha peidar de verdade, viu? Aí vamos descobrir Vamos entrar na balança Isso aqui provavelmente é uma balança Ou se não é também Ele deu, você não sabe nem eu Tá Eu vou até baixar o eixo aqui Vamos baixar o eixo da carreta também E dá-lhe carcário, mano Vamos carcar Tirar A nossa lominha Nossa, olha como é que é arqueada Traseira aqui, ó Ficou mais arqueada ainda Quando tá em cima da balança, ó Meu talento Oi, Stary Uma pergunta Oi Quando que a gente vai meter aquela Aquela modificaçãozinha Na nossa scanner, hein? Já tá na hora, então, não? Eu tava pensando nisso agora, mano Só não comentei Tem que achar uma hora da hora Pra fazer isso, né, mano? Sim Tem uma ocasião especial Só pra ela, né? Tem um rapazadinho que acertou Que andou comentando aí É? Quando a pergunta Ó, vai abaixar o eixo aqui não, amigo? User joined your channel Cara, a gente abaixa o eixo A hora que sair, né? Ah, mas o meu já deixei pronto aqui, ó Já tá no talento aqui, ó Pra encher Um ano pra encher Tem duas descargas aqui Mas um ano pra encher Vai entender isso aí Né? Apesar que não seria diferente Se fosse pra carregar mesmo E agora Eu vou desligar, galera Porque o desatacado, viu? É caldo, mano Eu achei essa máquina aqui Eu nunca tinha visto, não Olha aqui Essa é uma escavadeira Nossa Dá pra entender muito o nome Que tá escrito aqui, viu? Tá vendo alguma coisa aqui? Dá pra entender muito, né? O caminhãozinho aqui, da hora Essa máquina aí, se não me engano É da queda dele Eu não sei falar o nome direito, cara Mas Libraer Alguma coisa assim Libraer, Libraer Pelo amor de Deus Olha o caminhãozinho Que da hora, mano Olha o caminhãozinho da hora Que marca? O caminhãozinho feio, mano É da Mac Mas Achei bonitinho até, mano Dá pra dar uns Uns cavalinhos de pau, homem Dá a copiazinha da Mac Aí encheu Dei mil Ó, ó, ó Ó, ó Eita, menino Vai devagar Pé de chumbo Vamos carregar a minha Aqui agora, galera Vamos chegar aqui Ela saiu um jacoma ali No pé de chumbo ali, galera Você viu o filtro? Ele saiu em pé Antes de não baixar Já, já Eu vi aí Começou a carregar a minha Agora, hein, Estelão Ó, Fih Isso daqui É que nem lá No outro Que você some de baixo Ah, não Isso aqui tem física Tinha um quarentinho Entrava, galera Ele sumia de baixo Tá ligado Dá até pra brincar Desconsconde Verdade, hein Tentar pular lá Naquele barracão Lá, cara Vamos ver Eita, pega Eita, pega Faz de novo Faz de novo Mano, pareceu o Batman Só voando Ó Vamos ver Vamos ver Eu consigo subir aqui também A chupa Aí, ó Eita, pera Eu dei o voo da perereca saltitante Giratória Aí, ó Não precisei voar pra subir aqui não, homem Aqui é procurando Mas eu gosto, né, dele Perereca saltitante é bom Perereca Vou ficar quieto depois dessa É, o voo da perereca saltitante Giratória, entendeu Aham Encheu? Enchendo Enchendo ainda, rapaz Isso aí demora Mas o que? Ó, eu vou até tomar uma água aqui Ih, rapaz Eu vou até soltar um peito aqui também Peraí Eu fui burro agora Vem, Steli Ah, por quê? Você acredita que eu peguei minha garrafa pra encher Enchi a garrafa Esqueci lá na cozinha A garrafa cheia Tá aparecendo o Ken, né Depois fica me zoando Ah, não, galera Aí, ó É que eu costumo pegar café, galera Eu coloco, tipo, lá na mesa Sei lá Eu faço alguma coisa Esqueço lá Põe café E fica me zoando Meu Deus, galera Hashtag Renan Esqueção, hein A cabeça de plombo Esqueção, é? É É É meu novo dicionário Você tem que comprar, viu? É muito bom Tem várias palavras novas lá Boa Tirar uma plinth Isso aqui também, rapaziada Ele Ele vai e entra na escândia Bem na hora que eu parto Tirar a plinth Agora é pra acabar, né? Ah, mas homem É só esporte da vida, entendeu? Cara Geralmente, Ana Você tem que fazer um parto Pra você dar a vida pra alguém, né? Eu vou partir Minha mão no tua cara O que que você acha nessa ideia? Não, eu acho que não é uma boa, não, né? Não é uma boa, não Bem ruim Fazer que... Igual aquela piada do Chaves lá Você lembra? Não, não lembro, não Piada não, na verdade, né? É que... O Kiko... Eu acho que foi o Kiko O Kiko falou pro Chaves aquela vez, lá Por que você se apanha do nonho? Aí o Kiko falou Não, eu tava meio cheio de sangue Que eu dei de narigada na mão dele Continua sem entender, mas tá bom Rapaziada Esse barulhinho que fica fazendo de fundo aí É o Danilo que tá entrando na sala e saindo E até esse foi meio que esse barulhinho, tá, galera? Fez estranha, acha que alguma coisa aí? Eita, pega isso, tá ali O negócio tá pesado aqui, homem Pesado, meu Demorou pra dar uma embaladinha aqui, mano Vou na câmara interna aqui Não é de fora, na verdade Pra gente ter uma visão melhor aqui, galera Uma experiência melhor, tá ligado? Ó, e coloquei o cinto muito, como sempre, aqui, né? Coloquei também a... A lona, então vambora Vamos embora, homem Pisa fundo aí Porque o trem é bruto aqui, hein? Pisante Ó, tomando essa pedra Imagina se essa pedra rola pra baixo aqui, galera É pra direito? Tem esses quebramulhos, né, galera? Pra fazer o neper no embalo Ó, eu errei, galera Por 10 mil litros É 60 mil, cara Eu falei 70 60? É 60, não Ah, 60, então Tô sentado agora, inclusive Vambora Ou você tá de pé aí gravando? Cara, depende Meu boneco Meu boneco também tá sentado, né? Então, né? Pô, é complicado, hein? Passar aqui de boa Quebramulho Na paz, na rodovia Daqui a pouco vou Fazer aquela subidinha, né? Que costuma pesar um pouquinho o caminhão Vou tentar Não perder muito o embalo, né? E a gente vai chegar lá na fazenda, hein, homem? Porque a galera sempre pede Fala Rapaziada Vocês começam a puxar o carro Mas nunca terminam E, pô, é complicado A gente vai fazer o trajetório todo hoje, né? Agora vamos terminante, né, galera? Tá quase chegando também, né? Tem que saber se morrer aqui agora, mano Que deu bastante trabalho De última vez Vamos ver dessa agora De última vez eu subi aí, fi Han, eu subi aí Que eles querem levantar na frente, fi Verdade Tentar ir meio que no embalinho Pra não perder, né, galera? Como sempre O eliscopter ali, ó É, se não parar Ela vai mais de boa, mano Se não parar Você tem que vir no embalo Tô tentando Tô tentando Abre bem a curva e só vai Torcer pra não vir nenhum carro Na contramão, né? Vou até ligar o alerta aqui, ó Tamo na contramão aqui Bora, acelera o scanner Eita, pega Olha Não, sobe de boa Sobe de boa No embalo vai, mano Mas se for devagar Não sobe não, viu, galera? É, devagar é meio úsimo, mano Tem que no embalo Tô passando a ponte mais uma vez, né? Ah, foi um puxo bem tranquilo, viu, mano? A real é que eu tô sentindo falta de adrenalina, hein? Do tipo da queda do recanto mineiro Pra subir aquela mina grande Descer aquele esmorrão lá Caiu dentro do rio, né, Renan? Depois você caiu aquela vez Foi bem eu, né? Foi da ponte Foi bem eu, né? Foi bem eu, né, Stélia? Foi bem eu, né? Olha Eita Pegou embala, hein, Stélia? Top Top então, cara Como eu sempre falo, né? O que foi, amigo? Nada, não Viagem que segue Eu não escutei nada, não É, ué Top então, oi Top então Ai, meu Deus, cara Só você mesmo, mano Tá rindo do que, homem? Só porque eu falei que tá top Não tô rindo de nada, não O que você tá pensando aí? Ué, eu tô querendo saber o que você tá pensando Você riu comigo Ah, ué Não pode dar risada, mas não? Eu também quero rir, entendeu? Vê se tem algum palhaço aqui, rapaz Além do seu clara, opa É, rapaziada Foi um pulso de calcário Bem, bem tranquilo Pra falar a verdade, viu, Manos? Bem tranquilão Aí, ó Tamo chegando, galera Não era isso que vocês queriam Vocês queriam isso aí, rapaziada Vocês deixam nos comentários aí A gente vai lendo E vai acrescentando aqui, tá ligado? Pra ver como é que fica melhor pra vocês aí O que vocês gostam de ver Como é que é, como é que funciona, tá ligado? Aí, ó Fizemos a vontade de vocês aí, ó Aí vamos encostar do lado da zona aqui, ó Daquele jeito, ó Aí, rapaz E aí, Staley? Tá aprovado o push de calcário de hoje, cara? Na minha ideia, eu também acho que tá aprovado Quem acha que tá aprovado, galera Deixa a hashtag top então Beleza? Resolviu, né, galera? Do jeito que eu vou escrever assim, galera, ó Top então Entendeu? Olha lá, viu? Hashtag top então Tá bom? Aí, aí Rapazada Deixa o like acompanhar E deixa os comentários Que é muito importante Lembrando, galera Uma coisa bem importante aqui Rapazada Tô no foco por enquanto Tô fazendo live todos os dias Agora é sem falta Tá? Então acompanha nós lá Beleza? Eu já comecei O Staley daqui um dia Já começa também E tira esse pé da minha cara Que eu tô falando com a galera Que eu sou um mal acabado Ah, mano Eu também foquei, galera Vagabundo Tipo, eu nem falei pro Renan Só que eu tava comentando Até com o Danilo Que dia primeiro Eu ia pegar firme Pra fazer live, né? Aí, o que acontece? Dia primeiro Uma espinha interna Renan Eu me aperto Mas meu olho ficou As três vezes o tamanho Que era pra ter ficado Enchado, tá ligado? Mas tá bom A vida é assim, né? Logo, logo que eu me devolto aí Mas vê pelo lado bom, homem Vai combinar com o nariz Que é grande Ah, vai Vai ficar um oito orto Aí vai ficar narizudo Os ozozorolho Tá ligado? Os ozozorolho Parece que levou Um murro no meio da casa Só não ficou roxo Tá bom, tá bom Galera Ó, acompanha a gente na roxinha E não perde as lives Fica ligadinho no Instagram Que a gente avisa lá Beleza? Tamo junto Fica com Deus Falou Fui Fica com Deus